Se você quiser tentar, venha comigo viajar Na poesia e na canção, uma viagem sem sair do lugar Se você quiser tentar, venha comigo viajar Na poesia e na canção, uma viagem sem sair do lugar A emoção que cada palavra traz A luz na letra de uma canção E a escuridão logo se desfaz Vem iluminar, nos faz sonhar E acreditar nos sonhos Acende a fogueira da paixão Se você quiser tentar, venha comigo viajar Na poesia e na canção, uma viagem sem sair do lugar Se você quiser tentar, venha comigo viajar Na poesia e na canção, uma viagem sem sair do lugar A emoção que cada palavra traz A luz na letra de uma canção E a escuridão logo se desfaz Vem iluminar, nos faz sonhar E acreditar nos sonhos Acende a fogueira da paixão E a escuridão logo se desfaz E a escuridão logo se desfaz E a escuridão logo se desfaz E a escuridão logo se desfaz